Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e a mais um vídeo de finalização, dessa vez roubando creme de pentear favorito. Quem acompanha aqui o canal tem visto que eu tenho trazido, né, uns vídeos de finalização roubando a finalização, ou seja, reproduzindo exatamente o jeito que a pessoa tá fazendo e até mesmo roubando os produtinhos que a pessoa utilizou. Já fiz isso com a Ana Lídia Lopes, fiz também com a Bruna Gonçalves, sabe, da Ludmilla. E dessa vez eu estou roubando o produtinho favorito de ninguém mais, ninguém menos do que Vandressa Ribeiro. Comenta aqui embaixo pra mim se vocês querem um quadro fixo como esse aqui no canal, porque eu acho bem interessante, porque daí assim a gente consegue ver como é que o produto reage em cabelos com texturas diferentes, com curvaturas diferentes. Estou acompanhando ela nas redes sociais e eu tenho visto que ela tem falado muito de um creme de pentear. Ela tem colocado ele sempre ali como favorito. Ela utiliza até outros, mas aquele dali em questão ela fala que é maravilhoso, que é perfeito, que é único. Que é esse creme aqui, meus cachos, meu cachos, meu crush, da Inoar. Você já testou esse produto? Comenta aqui embaixo pra mim. Eu não achei um vídeo dela no YouTube finalizando o cabelo com esse produto. Então eu vou apenas roubar o produtinho e aí eu vou fazer a minha finalização. Nas redes sociais, quando ela aparece utilizando esse produto, quando ela mostra fotos e tudo mais, ela faz o quê? Ela coloca um óleo, ela coloca este creme e ela coloca uma seiva, um gelzinho líquido. Então eu vou fazer a mesmíssima coisa, tá? Eu vou utilizar um óleo, o óleo que eu vou utilizar é esse aqui, ó, Absolute Repair. E aí eu vou utilizar o Modeling Curls, seiva da Soul Power. Aqui da minha mão, então, a gente tem o meu cacho, My Crush, da Inoar. Creme de pentear, definição completa. Trata e define os cachos, sem petrolato, parabéns, é cruelty free, então não é testado em animais. Foi desenvolvido para cabelos de todas as curvaturas. Então, apesar da Vandressa gostar muito e ela tem uma curvatura diferente da minha, pode ser que dê certo no meu cabelo, bem como pode ser que dê certo num cabelo tipo 4. Aham, sim. Sua fórmula leve, enriquecida com colágeno vegetal e óleo de amaranto, trata, define os cachos, hidrata e cuida dos cabelos. Para um visual perfeito e natural, com maciez, brilho e nada de frizz. 100% vegano, liberado no low pool, co-wash, tem proteção térmica. Então, para quem for depois, ali na hora da finalização, né, acabou, for utilizar secador, perfeito. Eu vou deixar meu cabelo secar naturalmente. Por falar em cabelo, bora tirar a toalha, né, gente? Meu cabelo sem finalização, desse tamanho, assim. E aí agora, bora dividir. Ah, antes eu vou utilizar o olhinho, porque daí eu gosto de utilizar o óleo no cabelo como um todo, ao invés de aplicando mecha por mecha, porque assim corre o risco de aplicar muito mais e o cabelo ficar muito oleoso. Então esse aqui é o Absolute Repair, tá, da L'Oreal. Eu vou aplicar só dois pumps, até porque o pump dele é bem extenso. Antes de aplicar o creme, eu já vou borrifar a água aqui, ó, porque tá bem seco. E aí sim, agora nós vamos para o creme. Eu não abri ainda, nem cheirei o creme. Ah, tem um cheirinho, assim, bem leve. Nada muito marcante. Ele não tá escorregando da minha mão. Tá escorregando bem de levinho, ó. Aquela quantidade que eu peguei, né, só pra mostrar pra vocês, acho que é bem suficiente, assim, pra aplicar no cabelo. Ó, já definiu. E aí agora eu vou vir com um pouquinho da seiva, que nem ela faz. Hum, gosto do que vejo. Mas é aquilo, né, a gente precisa finalizar tudo, esperar secar, ver se vai ter day after. E é claro que eu vou mostrar o day after pra vocês também. Então vai ser isso, tá? Eu vou fazer isso em todo o cabelo, normalmente. Vou borrifar bastante água, aplicar um pouquinho do creme e depois um pouquinho da seiva. Eu vou fazer isso, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminei de finalizar com o meu cacho, meu crush da Inoar, gente, eu adorei esse nome. Percepção que eu tive, tá, enquanto eu estava finalizando o cabelo, que talvez eu não precisasse colocar óleo. Eu, apesar de ter colocado um pouquinho óleo, eu tô bem acostumada a aplicar esse óleo, então eu sei muito bem a quantidade que eu preciso dele pro meu cabelo, mas eu percebi que esse creme, ele deixa a mão meio oleosinha. Percebi que, sozinho, ele não dá uma super definição pro meu cabelo, mas assim, vários outros cremes de pentear sozinhos não funcionam no meu cabelo, tá? Dão aquela base, mas o que realmente define o meu cabelo é sempre a seiva da Soul Power. Mas assim, a Vandressa sempre coloca um outro produtinho junto, então eu tinha que colocar um outro produtinho de fixação junto. Como eu falei pra vocês, vou deixar secar naturalmente, e aí eu mostro o resultado final no Day After. Preparadas para o resultado final com o creme de pentear, meu cacho, meu crush da Inoar. Estou aqui então no meu primeiro Day After pra poder dar o meu feedback mais sincero pra vocês, e eu tenho alguns pontos, algumas observações. Primeiro deles é que nem ontem, nem hoje, né, no meu primeiro Day After, tá chovendo, tá úmido, muito pelo contrário. O céu tá bem limpo, tá aquele dia seco, o céu azul, tá aquela coisa muito bonita mesmo. E este produto, por que eu tô falando isso? Porque esse creme de pentear aqui, uma das promessas dele é evitar totalmente o frizz. E, gente, assim, ó, de longe pode estar muito bonito, né? Eu acho que tá legal, tá legal de longe. Mas, quando você olha, assim, de perto, e eu vou dar um zoom pra poder mostrar pra vocês, tá com muito frizz no meu cabelo. Tá com bastante frizz mesmo, como se o tempo tivesse úmido, ou como se eu tivesse garfado, batido o secador de cabelo, tá nesse nível, assim, sabe? Ele definiu o meu cabelo, ele definiu bastante, tá bem definidinho, tanto por dentro. A questão é que tá com bastante frizz, como se eu já tivesse no meu terceiro ou quarto Day After, porque o meu cabelo fica, assim, com bastante frizz, ali no terceiro, quarto Day After. Outra coisa que eu preciso comentar. Essa finalização, eu utilizei o óleo e eu utilizei a seiva da Soul Power. Esses dois produtos, combinados com outros cremes de pentear, que eu gosto muito de fazer finalização, não deixam o meu cabelo, assim, com esse frizz. Ou seja, a culpa não é do óleo, a culpa não é da seiva, muito pelo contrário. Vocês sabem que eu sou apaixonada por essa seiva, do tanto que ela consegue salvar produtos, né? O tanto que ela consegue definir e selar muito bem, evitar o frizz, o cabelo fica, assim, impecável. Então, realmente, esse frizz que eu não gostei, que não é falta de definição, é um frizz exacerbado mesmo, é por causa do creme. Então, assim, é revolucionário? É inovador? Não, mas também não é um creme de pentear ruim. Assim, acontece, né? E vocês aqui que acompanham, conseguem visualizar bem isso? Que eu testo finalizadores que realmente impactam, que dão aquela presença, que dão aquela fixação, aquele cabelo bem brilhoso, aquele cabelo com volume, mais definição. E esse daqui, assim, achei ok, sabe? Tipo, eu teria que colocar... Ele não ficou transferindo, né? Que eu achei que pudesse ficar transferindo por causa da composição ali, de sentir um pouquinho mais de óleo. Não tá transferindo, mas aí, esse óleo que eu senti, também não deu grandes brilhos. Ó, aqui vocês conseguem ver que ele tá mais opaco, ele tá desmanchando com facilidade, ele deu muito frizz. Então, assim, não é ruim, porque eu já testei finalizadores que não foram, né? Mas também não é nada de surpreendente. Essa embalagem de 400ml, eu encontrei lá na nossa lojinha Beleza na Web, pelo valor de R$ 26,90, com 30% off. Se você gosta muito desse produto, né? Se você já testou, eu vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês, no box de informações. E se você já encontrou esse produto na sua cidade, comenta pra mim por quanto foi. A fragrância dele, como eu havia dito pra vocês, é bem fraquinha, não sinto que ficou no meu cabelo. E esse daqui, então, é o resultado final. Comenta aqui embaixo pra mim o que você achou, se você já testou esse produto, como é que ele se desempenhou no seu cabelo. E se você não conhecia ainda, ficou interessada em testar? Agora, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que tá procurando um creme de pentear, quer saber um pouquinho mais sobre esse daqui. Não esquece do seu like, que é muito importante pro crescimento aqui do canal. Aproveita também, né, pra se inscrever, marca no sininho pra receber a notificação. E, é claro, me acompanha lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo pra te leves. Um grande beijo e tchau!